Em relação aos feridos, são 229 feridos, é muita gente, né? A maior parte deles foi levada para o hospital da posse, depois liberados e tal, mas é um hospital público. Tendo a supervia seguro ou não, esses feridos deveriam ter sido atendidos em hospitais particulares, isso bancado pela supervia ou pelo seguro? Sim, o primeiro atendimento em qualquer acidente, por lei no Brasil, ele é dado num hospital público, num hospital da rede pública, né? Mas a partir daí, a vítima de um acidente é responsabilidade civil objetiva, pode ser atendida pelo causador do acidente. Então, no caso, a supervia tem toda a responsabilidade por cuidar de todas essas vítimas. Se ela estiver seguro, mais fácil ainda fica para ela, né? Para ela dar atendimento, prosseguir, de repente, transferindo essas pessoas de hospitais. Porque nós sabemos que no Brasil, hospitais públicos não têm tantos recursos, não têm tantos equipamentos. Eventualmente, numa cirurgia ortopédica, a pessoa pode precisar de uma prótese. E, às vezes, até próteses são importadas, em alguns casos, por não serem fabricadas no Brasil. Então, isso tem que se analisar o caso a caso, mas normalmente se transferiria essas pessoas para um hospital particular, com mais estrutura, para prosseguir no atendimento dessas pessoas, inclusive em eventuais cirurgias ortopédicas, que envolvam próteses, e até na fisioterapia dessas pessoas todas. A supervia, se fez um bom planejamento, um plano estratégico de crise, um bom plano de emergência, se ela fez isso adequadamente, ela teria catalogado todas essas pessoas. E ontem à noite, ainda dado a primeira assistência, ainda que levado para o hospital público, mas catalogado tudo e cercado. Porque acontece até para o bem dela própria, a supervia. Porque eu já vi em outros acidentes que começam a aparecer vítimas que nem sequer estavam no acidente. E se reclamando que, ah, eu estava, eu também sou uma vítima e tal, e sequer estava no local. Então, o bom plano de emergência para defender até os interesses da própria empresa, seria catalogar todo mundo, levar rapidamente para o hospital, com assistentes sociais, com funcionários da supervia acompanhando, com pessoas no hospital preenchendo até um cadastro das pessoas que estavam e eventuais pertences que agora estão alegando terem sido furtados e tudo mais. Bom, Gustavo, já que a gente está falando dos feridos, quem tem informações sobre isso é a repórter Bárbara Carvalho, que está lá no Hospital da Posse. Ô, Bárbara, boa tarde para você. Pela informação que a gente tem, cinco pessoas continuam internadas no Hospital da Posse. Cinco pessoas de um total de 158 que foram levadas para aí. E tem previsão de alta para essas pessoas? Qual é a situação? Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos. Ainda não há previsão de alta, porque quatro dessas pessoas sofreram fraturas nos membros inferiores e superiores, portanto, ainda vão passar por cirurgias e precisam ter um acompanhamento médico, então não há previsão. E a quinta pessoa ferida teve um traumatismo crâniano, está sob o acompanhamento de um neurologista, vai passar por exames de imagens, já está sob os cuidados da equipe médica e também não há previsão de alta até esse momento. Como você disse, foram 158 feridos que passaram por aqui, a grande maioria teve alta ainda durante a madrugada, 153, e 71 feridos que passaram por outros hospitais e unidades de pronto atendimento no estado do Rio de Janeiro. E, como vocês estavam conversando aí no estúdio, sobre essa questão da supervia ser responsável pelo tratamento. A supervia, segundo o secretário estadual de transportes, Carlos Roberto Osório, ofereceu um hospital de referência particular no município do Rio de Janeiro, na capital, para essas pessoas, essas cinco que ainda estão internadas aqui, e, segundo ele, as pessoas não aceitaram, quiseram permanecer aqui, porque, enfim, são pessoas que moram aqui nessa região e ir até a cidade do Rio de Janeiro poderia dificultar a visita de familiares e parentes nesse momento, que elas precisam realmente de um apoio. E a gente conversou também com o secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu, que disse que as equipes foram reforçadas ontem à noite para o acidente, porque realmente foi um número muito grande de feridos dando entrada ao mesmo tempo, e ele explicou que esse reforço possibilitou um atendimento um pouco mais rápido, que houve, sim, pessoas reclamando de demora no atendimento, mas ele disse que foi feito o possível. Vamos ouvir, então, o que disse o secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio de Souza Teixeira. Com esse volume de 150 pessoas em cerca de uma, duas horas, realmente foi um atendimento com bastante dificuldade, mas, graças a Deus, a gente só permanece conosco cinco pacientes internados, e que vão ter todas as condições de serem operados aqui, de serem submetidos ao tratamento necessário dentro do hospital. E ao longo também do dia, a gente ficou aqui, e várias pessoas que tinham passado por atendimento em outras unidades de saúde, ou que tinham ido direto para casa depois do acidente, porque não sentiram nada no momento do acidente. Chegaram aqui reclamando de dores e de situações que precisavam de um atendimento médico, inclusive a auxiliar de departamento pessoal, Kelly Pires, que estava no trem, que se chocou contra o trem que estava parado, e ela disse que ela sentiu uma dor no tornozelo, foi atendida, tomou medicação, chegou em casa, dormiu, só que ela passou por uma cesárea recentemente, ela deu a luz ao filho dela há cerca de três meses e meio, e aí hoje ela acordou com dores abdominais, vamos ver o que disse a Kelly Pires, vítima desse acidente com os trens na Baixada Fluminense. O nosso sistema nervoso fica tremendo, estou tremendo até agora sim, quando eu lembro, o psicológico fica abalado, e o corpo todo dolorido que eu estou, só que hoje de manhã eu cuspi sangue, e como a cesárea está recente, a minha preocupação aumenta, então eu prefiro vir, ser reavaliada, eu já tinha passado pelo médico ontem, o pessoal me levaram de carro, juntou três pessoas do acidente, conseguimos carona, fomos, uma com o nariz quebrado, a outra estava com muita dor no abdômen, na hora a dor foi nela, foi mais no abdômen mesmo, foi mais no tornozelo, calcanhar, sangue quente a gente não sente tanto só depois que passa que sente, e hoje acordei com muita dor e cuspindo sangue, por isso que eu voltei.